Então vamos lá conhecer o software Tracker, que é um software que permite que a gente faça videoanálise, ou seja, analise uma sequência de imagens quadro a quadro, no intuito de conhecer a posição de um objeto no decorrer do tempo. Os dados obtidos dão origens a tabelas e gráficos nos quais podem ser analisados a posição, a velocidade e a aceleração, entre outras grandezas. De fácil manuseio, a utilização do Tracker necessita apenas de um computador e de um instrumento para a captação de imagens, tal como uma filmadora, um celular, uma máquina digital. Ao abrir o programa, a seguinte janela é mostrada. Essa janela que nós estamos vendo aqui, quando a gente abre o programa, é a que aparece. Na parte superior dessa janela, nós temos a barra de menus e logo abaixo dela nós temos a barra de atalhos. No centro, nós temos o espaço destinado para o carregamento e a manipulação do vídeo. Na direita, estão as janelas, onde os dados obtidos durante a manipulação do vídeo são mostrados em forma de gráficos ou de tabelas. De gráficos, é nessa parte aqui de cima e as tabelas de dados, os dados aparecem aqui. Na parte inferior, nós encontramos a barra de navegação do vídeo. Então, agora nós vamos ver com mais detalhe cada uma dessas ferramentas, as principais que a gente utiliza durante a manipulação. Então, vamos na barra de menus. Nós temos arquivo, aonde eu posso abrir o vídeo que eu desejo trabalhar. Também eu posso fechar um vídeo que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu posso, se eu tenho vários vídeos abertos, eu posso fechar todos. Ou, no caso, escolher os vídeos que eu quero fechar aqui. Também eu posso salvar o que eu estou produzindo pela barra de arquivos, pela aba arquivos. Então, tem várias outras ferramentas aqui, mas as principais que eu considero é abrir, fechar e o salvar. Indo para a próxima aba, que é a aba editar. Nessa aba, é possível a gente desfazer ou refazer a ação. No caso aqui, ela não está habilitada, porque eu não tenho nada aberto. Mas, no momento que eu for trabalhar, o desfazer e o refazer é habilitado. Também, é nessa aba aqui, que eu vou apagar um ponto, que, por exemplo, eu fiz, digamos, lá na marcação da trajetória, que nós vamos ver mais adiante, eu marquei um ponto errado. Como que eu faço para apagar? Se eu for no desfazer, às vezes não funciona. Então, eu tenho que em editar, apagar e vai aparecer a opção ponto selecionado. É também nessa aba que eu escolho o tamanho da minha tela, que eu escolho o idioma do tracker, por exemplo, aqui. É óbvio que a gente está trabalhando com o português do Brasil. Na aba vídeo, o que a gente pode fazer? Vídeo, aqui. Estando com o vídeo aberto, esta aba permite a substituição dele, bem como deixá-lo visível, reproduzir todos os passos e executá-lo suavemente. Essas opções não estão aparecendo aqui, porque eu não tenho nenhum vídeo aberto. Além disso, é nessa aba também que nós teremos opções de filtros para ajustes nos vídeos abertos. Na aba Trajetórias, são encontradas duas ferramentas bem importantes. Nós temos a ferramenta Novo, pela qual a trajetória é definida. Então, eu vou... Mais adiante, a gente vai ver como nós vamos trabalhar. E também tem a ferramenta Eixos. Essas duas ferramentas também, elas se encontram no menu de Atafes. Seguindo, nós temos a aba Coordenadas, a aba Janela, que me permite, por exemplo, eu estou com uma opção Vista Direita. Então, aqui está aparecendo o local onde eu vou trabalhar com o vídeo. Se eu pedisse Vista Inferior ou tirasse Vista Direita, ele vai modificando a minha janela aqui. E também temos a aba Ajuda, onde a gente tem ajudas sobre o Tracker. A gente tem tutoriais, a gente pode obter informações sobre ele. Na aba, na barra de atalhos, que é a seguinte que nós vamos trabalhar, como eu falei, nós temos a opção, eu posso abrir um vídeo, indo em Arquivo, Abrir, como também posso usar a barra de atalhos aqui e clicar e abrir um vídeo. O ícone seguinte, eu posso salvar no próximo... À medida que eu vou passando o mouse por essa barra, ele vai aparecendo o que quer dizer em cada ícone. Então, aqui eu posso abrir a Biblioteca Digital. Aqui eu posso exportar um arquivo ZIP. Aqui eu vou fazer ajustes do corte do vídeo, ou seja, eu vou trabalhar a fazer as configurações dos frames. Mais adiante nós vamos ver. O ícone seguinte é a fita métrica com o transferidor. E o próximo é o eixo de coordenadas. Seguindo, nós temos o ícone para criar uma nova trajetória. Ressaltando que esses quatro ícones aqui, são fundamentais para o nosso trabalho com o tracker. Nesse aqui a gente vai fazer as configurações dos frames. Aqui nós vamos inserir a fita métrica. Aqui a gente insere o eixo de coordenadas. E aqui a gente cria a trajetória através dele. Depois nós temos outras ferramentas aqui. Mostrar ou ocultar o controle de trajetória. Mostrar ou ocultar a pesquisa automática. Ferramentas de zoom, traços, etiquetas, exibir ou esconder a trajetória, posições, velocidades, acelerações, estender vetores e multiplicar pela massa. Mas os principais que a gente vai estar trabalhando agora são esses aqui. Então eu preciso saber abrir o vídeo e trabalhar com essas ferramentas aqui para o nosso estudo. A janela principal, já falei para vocês, é onde vai estar aparecendo a nossa manipulação do vídeo. A janela de gráficos é onde o gráfico, à medida que eu vou manipulando com o vídeo, vai aparecendo o gráfico aqui. E aqui eu tenho a janela de tabela, que é onde aparecem os dados. Na barra inferior, o que são esses itens que aparecem aqui? Esses três zerinhos que estão aparecendo agora, no momento que eu estiver um vídeo aberto, ele vai aparecer o número de frames que eu tenho dentro do vídeo. O item, esse item que aparece aqui, esse ícone que eu tenho aqui, é quando, por exemplo, aqui eu tenho o play, eu vou mandar o vídeo rodar. No momento que eu mando o vídeo rodar, foi até o fim, quero voltar para o início, eu vou clicar, voltar ao início do vídeo, ou reiniciar a etapa, no caso, que é o que está aparecendo aqui. Esse espaço aqui é o controle deslizante do vídeo. Aqui eu tenho passo anterior, próximo passo. O que são esses dois ícones? Isso aqui, quando a gente for fazer a escolha dos frames que a gente quer começar a parar ou iniciar, a gente vai trabalhar com eles. Ele vai voltar, no momento que eu clico nesse ícone aqui, ele volta passo a passo. Esse ícone aqui vai para frente passo a passo, ou seja, frame a frame. Esse número que tem aqui, me diz de quantos frames, a quantidade de frames que eu quero voltar ou seguir. Por exemplo, aqui está o número 1, então ele vai voltar 1 por 1 os frames. Se eu tivesse 2, ele voltaria aos frames 2 a 2, ou seja, 2 a 2 cada 4. E esse último ícone que aparece aqui é o looping. Se eu tenho ele clicado aqui, quando eu mando rodar o vídeo, ele chega no final e começa automaticamente de novo. E o último item que aparece aqui, que é importante também, no caso aqui está dizendo sem título, é o nome do arquivo aberto. Então, todos os arquivos que eu tiver aberto aqui, todos os vídeos, eles vão aparecendo aqui. No caso, como eu não tenho nenhum, ele está aparecendo sem título. Então, inicialmente, é essa a configuração, as informações básicas sobre o tracker.